Seja bem vindo pessoal ao canal Xprojeto, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês um compressor caseiro que eu fiz Esse compressor, eu já usei ele para pintar mas eu uso ele mesmo para encher o pneu da bicicleta Você me pergunta com que ou como eu fiz ele, né? Eu fui no fuel velho, peguei um ar condicionado velho que tinha lá Mas estava pegando esse motor aqui Aí eu comprei, trouxe, tirei Você pode ver, esse aqui ele puxa o ar, esse aqui é sopra É, sem perguntas, que negócio ali, essa bobina Isso aí era de um esmerilco que eu ia fazer junto, mas não deu muito certo Na verdade eu não terminei ainda Bom, vou pôr aqui na tomada E aí Vamos lá. Bom, aqui na parte que sai o vento, eu coloquei uma mangueira, você pode ver aqui, prendi com uma presilha, essa mangueira na ponta, coloquei esse biquinho aqui pra encher pneu de bicicleta, esse biquinho, esse biquinho, essa ponta, paguei baratinho, foi uns dois reais na bicicletaria. É isso aí, tem vezes que eu acordava cedo, eu usava bicicleta, esse aí, tava com pneu murcho, tinha que ir lá na, ficar longe que lugar quente, sabe, na rodoviária. Aí eu falei, não, vou resolver fazer uma, aí eu resolvi fazer esse aqui pra mim. Compensa. Daqui eu fiz um pouco grande. Dá pra vocês fazer menorzinha?